Música E aí galera, agora já chegando e nesse vídeo eu queria estar trazendo esse game aqui pra vocês, sim galera Grand Turismo 6 galera, estamos aqui de volta ao Grand Turismo 6, sim galera, de volta Naquele vídeo de avisos eu comuniquei a vocês, né, que eu tinha recebido flag no meu vídeo de Grand Turismo 6 Tive que apagar o vídeo e foi uma grande pena galera, então vamos na garagem aqui E na nossa garagem aqui eu já tenho alguns carros, né, lista de carros, ó Eu já tenho bastante carros, já ganhei alguns carros também Então eu tenho bastante carros aqui, né, e eu tô jogando o modo carreira do jogo Eu já abri a nível a Nacional A, né, a taça Nacional A, mas eu tô jogando a Nacional B galera E a Nacional B ainda faltam esses desafios, desafio do FR aqui e eu ainda não corri E galera, vamos correr uma do desafio FR então Eu já tô com o carro certo, né, que o único carro certo que dá pra esse desafio é o meu Corvette Que na verdade você ganha o Corvette porque, não sei o que, é o 15º aniversário do Grand Turismo Alguma coisa assim, quando você começa o jogo, então eles deram vários carros de presentes pra mim Então eu consegui alguns carros aí Bom galera, tomara que o YouTube não dê copyright nesse vídeo, não dê flag nesse vídeo Tomara que não Eu não vou tirar as músicas aqui do jogo, aqui de dentro do jogo, né Eu acho que não tem necessidade Ou tem, não sei Eu não sei se eles vão dar flag também pelas músicas que estão aqui dentro Mas enfim, eu não quero tirar as músicas aqui de dentro do game Mas galera, vamos começar aqui, né Tô jogando aqui com o meu Corvetão E vamos que vamos Aqui na frente eu já tô observando outro Corvette aqui Se não me falha a memória Esse meu carro, ele é bem bom, ele é bem solto, né Ele é bem leve Ó, já foi aluno ali Então, ele é bem confortável, bem macio mesmo você dirigir ele E, cara, tá muito simulador o jogo Né, como eu tinha falado no meu vídeo de primeiras impressões aí do Grand Turismo O jogo tá muito simulador, galera Tá muito real mesmo o bagulho Caramba Você tem que frear, mano Se você não frear, o bagulho vai à lona mesmo Então tem que ter calma, não adianta querer passar todo mundo do nada Porque você não vai conseguir Né, aqui tem essa câmera aqui Droga Ó, já deslizou ali Aqui tem essa câmera aí que vocês estão vendo, né Onde aparece o painel do carro, direção, tudo certinho E essa câmera tá muito bacana antes de jogar nessa câmera Eu tô gravando o gameplay aqui ao vivo, tá, galera Então, por isso aí que às vezes falta um pouquinho de atenção Né, na verdade é porque eu tô gravando ao vivo E caramba, tô indo mal nisso Aqui na reta aqui a gente consegue buscar um ou dois pelo menos A gente tá em quarto lugar, tem duas voltas nessa corrida Dá tempo da gente pegar o primeirinho aí ainda, galera Dá tempo da gente pegar o primeirinho Eu tô virando o jogo e tô tirando os troféus tudo em ouro Tá, eu não, não Mesmo eu tirando bronze, prata, essas coisas Eu tô fazendo tudo com ouro, né Porque eu quero virar o jogo assim É com os troféus tudo em ouro E ali tomei um descuido, não freiei Aí a galera vai tá se perguntando Pô, mas cadê aquela linha, né Aquela linha que fica guiando você na faixa, cadê? E galera, depois de um tempo, né Quando você começa a jogar Essa linha some Essa linha só no começo do jogo Tá, e... E depois, né Quando você tá jogando o... O modo... O modo carreira do jogo, né Quando você vai aumentando suas habilidades aí Depois, aquela linha some Então pra mim aqui a linha já sumiu Droga, 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 droga Tem que frear mais, hein, mano Tô freando pouco Eu gosto de jogar nessa câmera Mas também tem essa aqui Onde aparece a frente do carro, né O pico do carro ali E também tem essa aqui Que é onde aparece o carro por completo, galera Tá aí meu corvetão Tá bombando meu corvete E tem aqui onde aparece só o painel Mas eu prefiro essa aqui Eu acho mais bacana essa imagem aqui Mais simulador Fica um negócio mais... Mais fera aí, galera Bom, aí galera Completemos aí a primeira corridinha Eu não vou trazer série desse jogo Na verdade, esse é um gameplay totalmente aleatório Eu não tenho nenhuma pretensão ainda pra... Desse gameplay Na verdade, eu tô trazendo aleatório Porque eu queria trazer o game pra vocês No vídeo de avisas Eu expliquei o que aconteceu com o meu vídeo de Gran Turismo Das primeiras impressões Vocês viram lá o que aconteceu com o vídeo Vão lá, passem lá naquele vídeo E vocês vão ver Eu tinha postado, eu tive que excluir o vídeo Aí vocês vão ver lá Vocês vão ver o porquê que eu excluí Mas tá aí, galera Fiquemos em primeiro lugar Né? Na corridinha aí Dos desafios do FR Né? Vamos vir aqui Tomara que não dê copyright, cara Eu tô rezando Vamos correr mais uma? Vamos correr mais uma aqui dos FRs? Ou não? Enfim Vamos dar uma olhada aqui em outras corridas Que a gente pode correr Alguma coisa mais Ah, aqui já abriu o modo online Do jogo Né? Porque quando você abre a Nacional A Você já pode jogar online Então talvez eu traga uma gameplay online Algum dia desse pra vocês Ahn Já mostrei meus carros Ah, isso aqui eu vou fazer um vídeo a parte também Desse exploração lunar aqui Eu vou fazer um vídeo a parte Eu acredito, né? Acredito eu Então vamos aqui num desafio Desafio pausa para o café Eu já fiz esse? Esse aqui não Não, peraí Corridas de marca única Ahn Se o Heiko está se abriu Os três voltas Não sei, não sei Eu queria missões de corrida Eu já fiz todas essas missões Ah, essa aqui não Vamos tentar bater essa última missão aqui Vamos ver o que tem que fazer Uma prova de tempo em volta única Onde você precisa se esforçar Para passar os carros da frente Evite colisões Não sai da pista E obtém um tempo recorde Então galera, vamos tentar aí Se a gente não conseguir Não conseguiu é mais Para mostrar mesmo Um pouco mais do ambiente Do Gran Turismo 6 Né? Tá muito bacana o jogo E aqui só para mostrar Algumas missões, né? Corridas e coisas do tipo Não estou Tendo realmente Nenhuma pretensão É um gameplay Totalmente aleatório Que eu estou trazendo aqui para vocês Então vamos lá O nosso tempo tem que ser 2 minutos e 20 Se não for A gente não consegue Tomara que a gente consiga, mano Olha, é um carro parecido com um Corvette Pelo menos no designer Então vamos lá Vamos lá Ah, cara O carro sai na frente Não vale? Caramba O carro é forte E nesses desafios Galera, eu prefiro fazer mais Essa câmera Eu me acerto mais Com essa câmera Porque é onde eu consigo visualizar A ponta do carro Então eu consigo Ter uma noção melhor De onde entrar na curva Quando entrar na curva Onde frear E quando frear Né? Então eu prefiro Droga Já freiei Pouco aqui Já saí E é desclassificado Galera, quando Nesses desafios Nessas missões Né? Todas essas missões Esses desafios Quando a gente sai da pista A gente é desclassificado, tá? Então a gente não pode sair da pista Tem que fazer o mais rápido possível Tentar passar o cara E não sair da pista Então vamos lá Agora eu acho que vai dar certo Os desafios são São bem chatinhos, cara Eles são bem complicadinhos E tem muita coisa que Aqui que às vezes Você não consegue fazer Nem de primeira Nem de segunda Nem de terceira, cara É bem Bem xarope mesmo Essa curvinha é mais acentuada Então eu vou começar a frear Já daqui, ó Que aqui eu consigo Droga, mano Caramba Quando eu vi Estava fora Quando eu vi Estava fora Vamos tentar mais uma vez Não, não, não A gente tem que passar Pelo menos aquela curva Tem que completar pelo menos Mesmo que a gente não tire ouro Mas tem que completar Pelo menos o percurso Vamos completar aqui, galera O carro O carro é bem bom Eu não achei que Anotar aí qual carro é Mas o carro é top É bem bom Ele tem um bom arranque A frenagem dele A frenagem dele é bem boa Gostei da frenagem dele Precisava de uma frenagem Assim pro meu carro, cara Tá muito ruim Meu carro Aí Agora sim Aqui tem outra Curvinha acentuada Droga, droga, droga Droga Com uma boa eficiência na curva Aqui tem uma curva mais aberta É curva, mas Já é mais aberta Já dá pra Droga Me esbaldei Porque a curva era aberta E acabei me perdendo Vamos tentar mais uma vez Eu quero completar Pelo menos o percurso Mesmo que eu não ganhe Mas eu quero completar o percurso Pra vocês Verem aí todo o percurso Então vamos lá De novo Aí Vamos que vamos Aí 150 Aí Tá bombando Esse carro é turbinado Pra caramba Não sei se vocês estão ouvindo aí Mas dá pra ouvir certinho O barulho do turbo Esse carro aqui já tem Todos os níveis de turbo Eu acho Que tá muito bom mesmo Negócio de turbo nesse carro Olha galera A gente já pegou Um ritmozinho um pouco melhor Já fizemos aquela curva ali De uma maneira um pouco menor Já temos mais na frente Mais colado com o carro Com o nosso adversário ali Já não tá sendo tão feio Que nem na última vez A gente não pode fechar Com tudo nele Senão a gente é destracificado também É como se a gente Batesse no objeto Como num cone Alguma coisa do tipo Então Droga Vamos fazer aqui Tranquilo Aí agora A gente já passou do carro Agora é só questão de Só questão aqui De paciência De calma Tranquilidade Pra gente completar O nosso percurso aí Vamos que vamos Agora tá mais uma reta aqui Vamos dar no porão Nessa reta Aqui tem que frear com tudo Se você não frear Você vai a lona Aqui tem outra retinha Boazinha Pra dar uma esticadinha São 2,20 Que a gente tem que fazer Ó Aqui a gente tem que frear Essa curva aqui Não é tão forte Ó Mas essa é E o cara Droga Quase que eu saio Pra fora da pista O cara me tocou mano Eu freiei E o cara Deu com tudo Na minha traseira Droga Vamos tentar passar ele Aqui 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 tem uma retinha A gente passa ele Larga daqui mano Foi 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 Olha que pequinha galera Olha que pequinha Olha que pequinha Meu Deus Deus do livre Aqui já freiei Ele freou também Foi boa Foi boa Boa Bom pequinha Bom pequinha Aí Vamos que vamos Agora tem que sentar no porão Sentar no porão São 2 e 20 A gente tá em 2 e 9 Não vamos conseguir Droga 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 Foi Mas eu acho que era isso galera A gente foi até o final da pista ali Faltou bem pouquinho pra gente não Pra gente Completar ali E Eu acho que era isso galera Uma gameplayzinha aí De Gran Turismo 6 Pra quem gosta de corrida Pra quem gosta de jogos de corrida Tá muito bacana Muito bacana mesmo Eu não joguei muito bem Vocês viram ali Até porque Jogar e E comentar ao mesmo tempo É meio complicado Mas galera Eu não sei Eu prefiro 10 mil vezes Comentar e jogar Do que Fazer o comentário Por cima depois No meu comentário Não fico mesmo Cara Não sei porque Eu não consigo comentar Muito bem Por cima depois Mas Eu acho que era isso galera Vou trazer um vídeo De uma partidinha online Aqui pra vocês Eu acho Eu vou fazer um vídeo A parte Desse exploração lunar Que o bagulho É muito louco Mano Já corremos Duas corridinhas ali E eu acho que era isso galera Gran Turismo 6 Youtube Não dá flag nesse vídeo Tá bom? Tá Então tá Tô usando o LX3000 Né O headset Né Acho que ficou Ficou de boa Ficou de boa o áudio Né Eu tinha testado ele Na Com Com as caixinhas de som Fica meio diferente Assim Mas cara Quando você bota ele no headset A qualidade fica outra Mano A qualidade fica Fica top Gostei Gostei pra caramba Headset bom Barato Recomendo que todos comprem aí Quem tá começando o canal agora Então galera Eu acho que era isso Gran Turismo 6 Vai ficar por aqui Né Queria agradecer a todos vocês aí Que assistiram o vídeo até aqui Se alguém assistiu o vídeo até aqui E deixa um like Um favorito Avorinho nos comentários Vê o que vocês acham do game Né Deixe Sua avaliação nos comentários E era isso galera Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva E era isso Muito obrigado Por tudo E a todos Valeu Grisada Falou